Fala pessoal, muito bom dia, show de bola na área neste sabadão no nosso encontro semanal Aqui na TV Jornal falando sempre do futebol e do esporte pernambucano E você torcedor Leonino do Esporte Clube do Recife Ontem foi a Ilha do Retiro lotada Vamos acompanhar daqui a pouco os maiores momentos da partida entre esporte e atlético goianiense A movimentação do torcedor rubro-negro na Ilha do Retiro tem também amanhã eleição Lá nos aflitos e também no Arruda Além das informações da ST1 competição, uma etapa importantíssima que Recife está recebendo desde ontem Lá na Rua da Aurora, craques do esporte, tem muita coisa boa por aqui, viu? Além do Teleton 2023 Começou ontem no SBT e logo após o programa a gente dá o pontapé inicial neste sabadão Nesse evento beneficente tão importante para o Brasil todo Mas agora vamos acompanhar cada detalhe Como foram aí esses lances, os maiores momentos do jogo entre esporte e atlético goianiense Sexta-feira, o famoso dia da festa Todo mundo trabalhou a semana todinha, vai curtir O torcedor rubro-negro veio para a Ilha Confronto direto contra o atlético goianiense valendo vaga no G4 E claro que a equipe do Show de Bola veio mostrar todos os detalhes para você No pré-jogo, festa O torcedor recepcionou o ônibus do time com lindo foguetório, bandeiras e músicas de incentivo O otimismo era grande por parte dos leoninos Expectativa de muita emoção, né? A gente sai e aí é a correria Chega aqui, a emoção da torcida já acolhendo os jogadores E assim, vamos embora É 3x0 hoje, confiante E vamos subir, que ainda dá tempo de ser campeão O esporte, tu numa sexta-feira de noite, na hora de dormir, tu tá vindo pra Ilha assistir o esporte Quanto é o jogo de hoje e quem vai fazer os gols? Vai ser 2x1 e os gols vai ser de Diego, Souza e Felipe Nas arquibancadas, 26.345 torcedores fizeram a Ilha ferver O esporte começou melhor Aos 13 minutos, Ronaldo impediu o gol de Edinho após cabeceio dentro da área Ainda no primeiro tempo, o arqueiro do dragão foi pedra no sapato mais uma vez Agora, após sapatada de Felipe No segundo tempo, o Atlético cuidou de equilibrar o jogo Ajustou a marcação e o esporte pouco assustou Fim de jogo na Ilha do Retiro O placar igual deixa o esporte fora do G4 Após o apito final, cenas lamentáveis Vários focos de brigas nas arquibancadas da ilha Na saída do estádio, os torcedores não esconderam a frustração com o resultado Hoje, meio que encerrou aqui a campanha do esporte na Série B A gente vai permanecer mais um ano aí na segunda onda A diretoria, o presidente, a comissão técnica, o treinador Todo o elenco, são todos culpados A gente não merece isso não Presta atenção A gente é esporte clube do Recife Abre os olhos Respeita o esporte Todos vocês têm que respeitar o esporte Isso é uma vergonha A gente está buscando alternativa Durante tudo aquilo que a gente fez A gente está tentando a toda rodada Modificar padrão, modificar forma Para ver se a gente consegue nessa reta final Voltar a vencer Voltar a ter aquela energia que a gente sempre teve A vitória não veio, torcedor Mas olha que jogo difícil Aquele confronto contra o ex Nada é bom O Jair Ventura vem fazendo um trabalho excepcional com o Atlético Goianiense Cresceu muito nesse segundo turno do Brasileirão Um pontinho somado E é isso É acreditar até o final Os próximos jogos de esporte acontecem fora de casa contra o Vitória da Bahia E joga fechando a temporada 2023 em casa contra o Sampaio Cada jogo agora é uma final de Copa do Mundo E vamos dar uma respirada com a nossa parceira Neoquímica Olha só Você já conhece as vitaminas Neoquímica, não é verdade? A linha Vitaminas Neoquímica possui diversos produtos que auxiliam na imunidade e energia Uma linha desenvolvida para suplementar as necessidades de vitaminas e minerais do dia a dia Disponíveis nas melhores farmácias Nas apresentações AZ, Mulher, Homem, Sênio, Cabelos e Únias, Ômega, Cálcio, Imune, Vitamina C e C mais Zinco Tenha uma nova atitude Vitaminas tem que ser Neoquímica Promoção Vitaminas Neoquímica Compre Vitaminas Neoquímica e concorra um ano de produtos para a sua saúde São prêmios todos os dias Compre, cadastre-se e concorra E olha só Amanhã é dia de eleição Lá nos aflitos Sócio Alvi Rubro Se preparem que é um ano muito difícil 2024 E vocês têm uma responsabilidade gigante A nossa equipe ouviu o Lítio Santos Ele faz parte da comissão eleitoral do clube Falou para a gente detalhes como vai funcionar O horário que vai estar aberto o clube para você sócio E deixar o seu voto E cruzar os dedos para a próxima temporada Amanhã dia 12 de novembro será realizada as eleições do Náutico para o bienio de 2024 e 2025 Os sócios Alvi Rubro poderão escolher a nova presidência do clube e o Conselho Deliberativo Para tirar as dúvidas de quem vai votar Lítio Santos, membro da comissão eleitoral Alvi Rubro São 4.073 eleitores aptos a voto Conforme lista divulgada no site do Conselho Deliberativo No prazo regulamentar Houve até um equívoco da imprensa que chegou a divulgar 4.089 Não, são 4.073 Quem tiver curiosidade pode entrar no site e verificar esses números que foram conferidos e reconferidos A votação se inicia pontualmente às 8 da manhã e segue até às 17 horas Todo associado, constante da lista, é importante ressaltar isso, tem que estar na lista Deve levar um documento de identificação com foto para que tenha o direito a voto Qualquer documento de identificação oficial é válido Às 17 horas, pontualmente, identificaremos eventuais eleitores que terão nas filas Distribuirão senhas para eles Para que eles tenham o direito assegurado ao voto A gente quer prever e falar tudo para que antes das 22 horas Todos já saibam quem será o futuro presidente do Clube Nalto Cabarelo Os bandas de Fafarras não podem A Polícia Militar e a Guarda Municipal já confirmaram Que mandarão efetivo para que possam assegurar que tudo transcorra na mais absoluta tranquilidade O executivo do Clube também já foi oficiado previamente Já confirmou a presença de segurança e toda a infraestrutura necessária para atender ao sócio Dentro do Clube também não pode venda de bebida alcoólica Pedir voto boca diurna pode, é possível Não há nenhuma vedação do Estatuto nesse sentido Mas esse tipo de pedido ou de tentativa de obtenção no último momento do voto Ele só não pode ser exercido naquela parte coberta interna do Clube Onde ficarão as urnas e, portanto, ali próximo ao eleitor já depositar o seu voto Não é permitido, assim como não é permitido Neste espaço, nenhuma aglomeração de pessoas excessiva Para que realmente permita que o eleitor naquele último momento chegue e deposite o seu voto Agora, na área externa, disso daí, bandeiras, camisas, tudo é permitido sem nenhum tipo de problema O eleitor pode, evidentemente, votar com camisa, pode votar com a sua bandeira Seja do Clube Nautica Paribe, seja da chapa que estiver apoiando Seja com o nome de um amigo, enfim, isso não tem problema Porque isso é o que se chama de propaganda silenciosa E a propaganda silenciosa pode sim Mas a propaganda falada, pedida, ali dentro daquela área coberta Central da nossa sede, aí já não é possível Boa sorte! Façam com responsabilidade na hora de cobrar em campo Não é? Não vão reclamar Ó, e aí? Tá com fome? Eu tô morrendo de fome Quando eu penso em fome, nesse horáriozinho, tem a nossa parceira aqui, ó Se é Mauricéia, gente, é claro que eu confio E sabadão é dia daquele churrasco maravilhoso As linguiças, Mauricéia, Chico, eu fico com água na boca Verão e churrasco combinam com as deliciosas linguiças Mauricéia Elas são suculentas e muito saborosas Você encontra as linguiças Mauricéia tanto congeladas quanto resfriadas Nos sabores de frango mista e na versão petisco Um, deu até água na boca, não deu não, gente? Então, ó, só lembrando que as linguiças Mauricéia de frango e petisco São 100% feitas de carne de frango Então, aproveita Mauricéia tá aqui de cara nova Mas com a qualidade e tradição de sempre Ah, e sem hormônio Se é Mauricéia, é claro que eu confio Aproveita E amanhã também tem eleição no Tricolor do Arruda A nossa equipe ouviu o Paulo André Rabelo Ele é presidente da comissão eleitoral do Santa Cruz E falou pra gente toda a parte dinâmica De como vai funcionar Detalhes sobre a eleição no Arruda Que acontece também neste domingo Olha só Amanhã, o Santa Cruz realiza as eleições para a presidência do Executivo e o Conselho Deliberativo do Clube Com a temporada 2024 batendo na porta e a necessidade de se organizar depressa Visto que ainda não começou o planejamento Os sócios irão às urnas escolher o futuro do Clube Para explicar como vai funcionar as eleições O presidente da comissão eleitoral, Paulo André Vai iniciar a votação às 8 horas da manhã Vamos ter toda a parte lá de segurança Tá certo? Pessoas lá para que possam encaminhar para a urna correta Vai ser bem sinalizado o local da votação E estaremos encerrando às 17 horas Com certeza, assim que terminar a votação Inicia a contagem O resultado sai no mesmo dia A sede eleitoral vai constar o nome da chapa Ou das chapas E constará então na chapa E o sócio então irá lá assinalar o voto dele e coloca na urna O sócio pode comparecer à vontade Pode se manifestar tranquilamente O que a gente não gosta é de confusão A gente procura sempre aí manter a paz Até porque todos ali são santacruzenses É permitido o uso de bebida alcoólica O consumo de bebida alcoólica dentro? Dentro não Só fora do... Fora do estádio Não tem como a comissão eleitoral ter nenhuma ingerência sobre isso A finalidade em si Desse pleito É iniciarmos aí novos tempos para o Santa Cruz E consigamos vitórias Saímos de onde nós estamos hoje E voltar a ter aquela alegria semanal que o torcedor gosta Encerrar o domingo alegre que ganhou Olha, boa sorte, viu Santa Cruz, na próxima temporada E o que eu acho mais interessante É que a gente fala tanto aqui nas matérias Nos comentários Dessa torcida aí que você está vendo Olha, que lota o estádio Que é uma torcida apaixonada Que é o maior patrimônio do clube E amanhã, na eleição, uma das mais importantes do clube Que em 2024 Vai ser um ano muito difícil para o tricolor barruda, tá, torcedor? Mas apenas 1.747 sócios vão votar E é isso Prazo Bloco tem aí STU, craques do esporte Saúde esportiva E muita coisa boa pra gente Sabe aí, não? É rápido o intervalo? Voltamos, ó, já, já E Teleton 2023 Show de bola de volta neste sabadão E agora vamos falar de STU Competição importante demais para o skate E a última etapa do campeonato acontece aqui no Recife O final de semana no Recife vai ser radical Isso porque o Skate Park da Rua da Aurora Mais uma vez recebe a etapa final do Skate Total Urb O STU Principal competição na modalidade no país Uma conexão celebrada pelo prefeito da cidade do Recife João Campos Isso representa uma reverberação e amplitude do esporte Aqui milhares de pessoas vão passar Algumas vão conhecer pela primeira vez a modalidade Algumas vão ter contato com o atleta olímpico pela primeira vez E certamente vão sair aqui querendo fazer atividade esportiva O pioneirismo também trouxe nessa edição de reta final do STU Algumas experiências inéditas Como a da campeã mundial Pamela Rosa Que disputa o circuito pela primeira vez na capital pernambucana Além dela, também estará presente a bicampeã brasileira E um dos principais nomes na categoria feminina Dora Varela A atleta de 21 anos que chegou na final do skatepark Durante as Olimpíadas de Tóquio Destaca a recepção calorosa dos recifenses A galera é muito simpática, muito educada E quer realmente conhecer você, entender de você E quer estar junto, quer se divertir A galera é muito receptiva A galera local aqui da pista que eu conheci ano passado Reencontrei esse ano Ou até pessoas novas que eu conheci esse ano Todo mundo muito receptivo Um leque de experiência que conta bastante Para os novos nomes que chegam ao skate Principalmente os da terra Com uma jovem destaque, Maitê De apenas 12 anos Eu estou muito feliz por estar correndo Junto com a Pamela Rosa Nunca imaginei que eu ia estar correndo Junto com a Pamela Rosa Ano passado eu corri com a Raíssa Foi muito legal E eu estou muito feliz Além das tradicionais disputas Na modalidade street e parque O evento também contará com shows E batalhas de rima E um palco montado aqui mesmo na Rua da Aurora Além de stand e de patrocinadores E agora um recadinho da nossa parceira Grau técnico Grau profissionalizante E faculdade de grau Com meu amigo e parceiro Elielson Bom dia Kaline Bom dia a todos Gente É a maior Black Friday De todos os tempos A matrícula Por apenas R$ 69 Você faz sua matrícula agora Começa a estudar em janeiro Não garante aqueles aumentos Do começo do ano E começa a mudar de vida O seu projeto de vida São os cursos mais procurados No grau técnico Radiologia Enfermagem Eletrotécnica Curso técnico de informática Ou se você preferir Abrir o próprio negócio Grau profissionalizante Mecânico de carro De moto Bombeiro civil Também tem os cursos Na área da beleza Cursos na área da gastronomia Tudo isso para você empreender Abrir o próprio negócio Olha esse VTzinho aí O grau tem cursos técnicos Profissionalizantes E agora também Faculdade com cursos EAD O grau técnico oferece A qualidade da maior rede De ensino técnico do Brasil O grau profissionalizante Tem mais de 40 cursos Instrutores experientes E aulas práticas em laboratórios A faculdade grau oferece Cursos EAD O aluno estuda onde E quando quiser E conta com o apoio Da agência de emprego Do grau Cursos técnicos Profissionalizantes Faculdade EAD Passar no grau Muito bem, Kaline Tem condição especial Para quem ligar agora Liga agora 0800-000-4321 Esse número também é WhatsApp Você manda a mensagem Vai pagar apenas R$ 69,00 da matrícula A primeira parcela Por apenas R$ 199,00 E ainda ganha 30% de desconto Em todos os cursos Gente, não perca Essa oportunidade É a chance De você mudar de vida E no grau Ainda tem uma agência De emprego Que já encaminhou Mais de 100 mil Alunos Ao mercado de trabalho Quer mudar de vida? Vem pro grau, rapaz Pense no seu futuro Faça grau técnico E o nosso quadro Craques do esporte De hoje Está em alto nível Tipo assim, ó Seleção brasileira Rugby em cadeiras de rodas Desenvolvido por atletas tetraplégicos Em 1970 Virou esporte olímpico em 2000 Nas Olimpíadas de Sydney O esporte adaptado É disputado de forma mista Homens e mulheres Com tetraplegia Ou deficiências Nas quais as sequelas Sejam parecidas Com a de um tetra E que são divididos Em classes De acordo com A habilidade funcional No Brasil A modalidade é administrada Pela Associação Brasileira De Rugby Em cadeira de rodas Que durante a semana Fez uma parada Na capital pernambucana Para treinos No Geraldão Nosso principal objetivo De trazer uma semana De treino Da seleção brasileira Para Recife É fortalecer Os dois times Aqui do Nordeste Que começaram as atividades No ano passado Que são os Lampiões Aqui de Recife E os arretados Da Paraíba Então a gente convidou Esses dois times Para estar numa semana De treino Junto com a seleção Para vivenciar Com atletas experientes Com a comissão técnica experiente Para eles aprenderem O máximo Para consolidar Os dois times E a nossa grande meta É que ano que vem Eles estejam disputando O Campeonato Brasileiro Da segunda divisão Durante a estadia No Recife Alunos da UFPE Estiveram fazendo testes De força com os atletas Além de estudos A seleção brasileira De rugby Em cadeira de rodas Abriu espaço Para treinamentos De atletas Das equipes Lampiões Da UFPE E os arretados Da Paraíba A estadia Da seleção brasileira De rugby Em solo pernambucano Tem como principal intuito Recrutar novos atletas Além de incentivar O esporte no estado E olha Quatro atletas Pernambucanos Vem chamando a atenção Da comissão técnica Os destaques Pernambucanos são Antônio Thiago Anne Martins Luana Caroline E Eduardo José Os atletas Conheceram o esporte Há pouco tempo E já se sentem Bem trozados Na modalidade A gente começou Já com Um treinozinho mais tranquilo Mas eles estão evoluindo bem Durante a semana A Anne Por já ter uma experiência De atleta Então ela já está evoluindo muito Já assim A curto prazo Ela já promete muito Então provavelmente Na seleção Ela já deve apontar por aí Ano que vem Provavelmente É só aguardar Que vai chegar Antônio tem 23 anos Conheceu o rugby Há pouco mais de 4 meses Por acaso Antes de começar Na modalidade Não praticava Nenhum esporte Agora é apaixonado Pelo rugby Ai minha vida Antes do rugby Era muito parada Eu faço faculdade Eu faço psicologia Na UFPE E aí praticamente Era uma vida Dotada a isso Eu chegava em casa Não fazia nada Não fazia exercício Então meu corpo Era bastante sedentário E aí eu fui bebendo Dessa concepção Do corpo com deficiência Como um corpo Não ativo No meio E aí eu comecei A tocar cadeira Que eu nunca tinha tocado E a perceber O quanto meu corpo É funcional E o quanto Ele consegue transcender Esse imaginário De um corpo Que não é útil De um corpo Que não é capaz E aí o esporte Me ajudou a entender Não só O limite Que eu consigo Ultrapassar Com o meu corpo Ou entender Funções do meu corpo Que eu não sabia Que existia Mas também me deu Uma perspectiva Diferente Enquanto sujeito Que é um sujeito Ativo Um esporte Que além de trazer A prática De atividade física A tetraplégicos Carrega a realização De sonhos Traz um motivo Para sorrir Daqui para frente Quem sabe Não só treinar Com a seleção Mas ser da seleção Acho que Talvez seja Uma oportunidade De agora Traçar Outros rumos Parabéns a todos São grandes Craques Do esporte De verdade E agora Olha Botando na nossa tela A nossa parceira Esporte Da sorte Tá pegando fogo Reta final Da série B Do Brasileirão Havaí e CRB Às 17 horas O Havaí Vencendo 2.26 Em casa Empate 3.25 Ou Vitória Do CRB Estão bem próximos Tá gente Na tabela 13º 10º Mas são mais de 10 pontos Separando Esses dois times Eu confesso Eu confesso Que jogando em casa Eu vou de Havaí Vitória Do Havaí Chapecoense E Botafogo De São Paulo Joga hoje também Às 17 horas Vitória Da Chape 1.81 Na zona do rebaixamento Né Chape Empate 3.56 Ou Vitória Do Botafogo De São Paulo 4.84 Ô gente Eu vou aqui No empate Eu vou aqui No empate Não vai ser fácil Pro Botafogo E também A Chape Não tá com tanto Tanto gás Nessa reta final Da competição Tombense E Ponte Preta Vitória Da Tombense 1.98 Empate 3.34 Ou Vitória Da Ponte Preta Lá embaixo Na tabela 4.23 É muita zebra Né gente Mas tem força Mas o momento Não tá reagindo Eu vou de empate Nesse confronto Também 3.34 Não sei você Viu torcedor Pra fechar aqui Ceará E Mirassol Ceará Não almeja mais Tá ali tranquilo Na competição Né Wagner Tá tudo certo Ou não 3.12 Empate 3.03 Ou Vitória Do Mirassol Que ainda está Brigando Por um urgazinho Lá em cima Na tabela 2.57 Qual o seu palpite Jogar lá Contra o Ceará Não tá fácil não Mirassol Ih Tô muito hoje De empate Viu Não tô vendo Vitória do Ceará Aqui não Mas vou De uma vitória Do Mirassol Vou arriscar No Mirassol Que tá ali brigando Por uma vaguinha Né No quarteto De cima Como é que eu faço Kaline 4 Fezinhas Em campo Clica nele Olha direitinho Pra não vacilar Tá com muita Responsabilidade Confere Ó Inserir Aposta E tá tudo certo Porque aqui na Exposta da sorte Torcedor É muito mais que bete Vai lá Aproveita E boa sorte Semana que vem Lembrando a você Que está acompanhando Show de bola Tem olha O desafio Show de bola Daquele jeitinho Que nós gostamos Com ex-atletas de futebol Uma resenha só Perde não No próximo sábado Aqui na Tele Na TV Jornal Mas agora Tem uma novidade Ela está de volta A minha parceira Fiore Jeep Tá preparado Porque aqui Tem ofertas especiais Pra você sair Com seu carro zerinho Mas olha É aquele Jeep Que a gente gosta E o recado Vem da loja Lá de Afogados Que John É um arretado Sabe Tudo Da Jeep Olá Eu sou Jornatas Consultor de vendas Aqui da Fiore Jeep Afogados E vim pra te falar De uma grande ação De vendas Que teremos Nos dias 10 e 11 De novembro E você Não vai ficar de fora Né E nessa ação De vendas Teremos condições Exclusivas Como toda a Lia Jeep 2023 Com preço de nota Fiscal de fábrica Entrada facilitada Teremos também Financiamentos Com taxas reduzidas E até 100% De tabela FIP No seu Jeep Semi novo E tem mais Realizando o seu Agendamento Neste sábado Você ganha um bônus De mil reais Para compra de acessórios Aqui na Fiore Afogados Então não perde tempo Vem fazer teu test drive E não perde as condições Aqui na Fiore A Jeep Do Norte e Nordeste E olha só Acabou no show de bola Fica com a gente Aqui no SBT TV Jornal Que tem o Teleton 2023 Te espero Na próxima semana Aproveita Fica de olho Chega junto É por uma boa causa O Teleton 2023 E tá lindo demais Esse evento Foi pro Brasil todo Beijo Valeu Tchau Tchau Até semana que vem Tchau Tchau